O maior resultado não é o dinheiro, é a realização de um projeto. O estado de Mato Grosso é rico, é impressionante a possibilidade de se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. Para que isso aconteça é muito importante que o recupere-se as áreas já abertas. Dá para duplicar a produção de alimentos que existem hoje sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Eu resolvi fazer recuperação de pastagem. Com isso eu descobri, fiz pesquisa e descobri uma árvore que é leguminosa que se chama acássia manjo. A ideia era pegar a acássia manjo, plantar e ela fixava nitrogênio no solo. Depois cortava a árvore e replantava o capim. Porém um fato novo aconteceu. Essa árvore também é melífera, atrai muitas abelhas. Isso foi um fato recorrente, ano após ano, atraindo abelhas, até que resolvendo transformar isso em uma atividade econômica. Não cortamos mais árvores, passamos a plantar mais árvores para atrair abelhas. Nós criamos uma marca e hoje estamos com essa marca no mercado e está crescendo de tal modo surpreendente que no futuro os planos são que essa atividade de apicultura supere a atividade pecuária. O recebimento de um prêmio como esse que o Canal Rural está promovendo é um incentivo enorme para nós da apicultura. E isso é muito importante para o setor como um todo. E isso é muito importante.